A palavra do vereador Júnior Sena para defender o seu requerimento 012 barra 2018. Senhor presidente, meus colegas vereadores, público aqui presente, hoje venho com o requerimento do número 012 barra 2018, Raimundo Bernardo de Sena Júnior, vereador com assento nessa casa legislativa, venho perante a mesa diretora, após tramitar de ouvida ao plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que interceda junto às secretarias competentes no sentido de adesivar todos os veículos locados integralmente à prefeitura, indicando qual a secretaria que o mesmo está prestando o seu serviço. Diante disso, a gente vem aqui com esse requerimento. Como eu falei na sessão passada, devido a alguns carros que são locados para a prefeitura, e o pessoal usa de uma forma que eu vejo que está errado, que é andando com esse carro para todos os cantos, festa e tudo, e se o carro está locado para prestar um serviço para a prefeitura, ele tem que fazer o trabalho dele. E principalmente está adesivado, ali com o seu adesivo, de qual secretaria ele faz parte. Porque se ele está recebendo seu salário para prestar o seu serviço, nada mais justo do que ele está informando qual o setor, qual a área que ele está trabalhando. E se pudesse, senhor presidente, eu queria até pedir permissão à vossa excelência, é também para que esses carros, quando eles terminassem o trabalho deles, ficassem no paito da prefeitura, onde ficam estacionados todos os carros que trabalham para a prefeitura. Porque qualquer empresa que a gente for trabalhar, você trabalha o dia, mas quando terminou, você encosta ali e no outro dia continua a mesma jornada. E aí, diante disso, eu ia pedir à vossa excelência a permissão para acrescentar isso aqui também, nesse requerimento, porque seja o carro adesivado, se dá parte ao vereador Serra Branca. Amigo vereador Juncena, eu queria lembrar aqui à vossa excelência, que é muito pertinente a colocação que vossa excelência faz, considerando que esta semana eu recebi, por mais de uma vez, comunicado de populares dizendo que um secretário visivelmente embriagado encontrava-se com a viatura da prefeitura, com o carro da prefeitura que serve a ele, ali no bar de Zé do Encontro, alta hora da noite. Então, essas situações, é que é bom ser averiguado, porque não pode, não pode, entendeu? E é muito fácil, sabe agora, eu tenho o carro, que o carro deve existir, que o secretário deve, agora que ele deve usar a serviço, deve, sim. Está certo, vossa excelência, parabéns pela colocação que faz no requerimento. Então, isso aí foi visível, é público e notório. É só, presidente, se a pessoa, se o prefeito que tiver zelo com relação a isso, é só ir lá no Zé do Encontro e procurar saber, entendeu? Que ele vai realmente informar e tal. Se eu tivesse visto, eu ia dizer aqui, declarando não o nome, mas foram terceiras pessoas que me disseram, mais de duas ou três. Então, é bom quando a gente vê, que a gente chega e coloca. Mas, todo mundo sabe, depois eu até passei por lá e o pessoal ficou colocando, fazendo essa colocação. Era o que eu tinha a dizer e parabenizo, vossa excelência, pelo requerimento. Muito obrigado, vereador. Antes de colocar em votação, eu queria parabenizar o vereador Juninho Senna, eu também sou contra, eu acho que os carros dos órgãos públicos têm que ser usados para a função. É tanto que eu desafio qualquer uma pessoa ter visto o Birajara como presidente da Câmara andar no carro da Câmara depois de uma hora da tarde, a não ser que esteja realmente a serviço da Câmara, se não de forma alguma. Porque eu tenho o meu carro particular, como eu acredito que todos os secretários devem ter. Então, o carro da secretaria ou de qualquer outro órgão tem que ser em função da secretaria. Eu acho pertinente também, está de parabéns. Obrigado, senhor. Senhoras e senhores vereadores, está em votação o requerimento do vereador Juninho Senna, vereador que for favorável, quanto do sentado, que for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Sem mais nada a falar, só tenho a agradecer aos colegas vereadores. Obrigado, senhoras e senhores.